Bem, é esse o questionamento específico, porque o nome do administrador da empresa Cedro do Líbano é exatamente Vanderlei Cardoso de Barros e agora ele me traz a informação e por esta informação que eu tenho, este Vanderlei não é militar, tanto que ele é de uma empresa. E ele está me trazendo uma informação de outro Vanderlei, que seria sargento, é isso que o senhor coloca? Ele seria o militar do Palácio do Alvorada. A senhora me falou a primeira vez de sargento Vanderlei, eu conheço o sargento Vanderlei. Eu não, eu falei, eu citei o nome Vanderlei, então o senhor me afirma que existe um sargento Vanderlei também no Palácio do Alvorada e que faria ações referentes à ajudância de ordem, é isso? Não, eu falei que eu conheci o sargento Vanderlei, que trabalhava no Palácio do Alvorada, que as atribuições dele lá eu não sabia qual era. E tinha um gestor que administrava lá. A ajudância de ordem somente no Palácio do Planalto. A ajudância de ordem é para assistir o Presidente da República. Certo. Queria até pedir que a minha consultoria fizesse um levantamento deste especificamente militar. Ele não tem o nome completo desse novo nome. O nome completo que eu tenho é do administrador da empresa Cedro do Líbano, que pelo que estamos vendo, na verdade, é o mesmo nome. Senhor sargento, senhor dos Reis, o COAF, nós recebemos, na verdade, aqui alguns RIFs, que são os relatórios de movimentação financeira, e aí eu vou fazer aqui algumas perguntas. Eu queria que o senhor, de uma forma bem tranquila, me respondesse. Na sua fala inicial, o senhor colocou que tem pouco conhecimento. Então, como são relatórios de inteligência financeira e, às vezes, algumas especificidades próprias, o senhor pode, com a devida tranquilidade, responder. E, a não compreensão, a gente pode, na verdade, fazer a leitura do próprio documento que está já aqui em poder desta comissão. O COAF apresentou a esta comissão um relatório de inteligência, que, na verdade, foi esse RIF, que aponta uma movimentação em suas contas bancárias, que ela é muito incompatível com a sua renda. Por exemplo, a sua renda mensal, no período analisado de fevereiro de 2022 a janeiro de 2022, era algo em torno de 13 a 14 mil reais. E o senhor teria movimentado aí, algo em torno de 3 milhões de reais em sua conta, né? Ou seja, no conjunto do seu valor... Eu quero pedir aqui só o relatório, que eu vou ler exatamente os valores exatos. O próprio RIF está aqui. Por exemplo, referente a seus proventos, no relatório, foi movimentado 239.383,47 reais, que é exatamente o movimento dos seus proventos, quer dizer, do seu salário. Mas, ao mesmo tempo, houve, por exemplo, uma movimentação da ordem de aproximadamente 3 milhões de reais, uma delas. Uma movimentação que, no somatório, foi de 1 milhão e 501 mil reais, 767, e uma outra movimentação da ordem de 1 milhão e 358 reais e 89 centavos, em vários tipos de movimentações, piques, depósitos, saques, movimentação, por exemplo, em poupanças, enfim. Uma movimentação absolutamente atípica. O senhor pode me explicar por que essa movimentação é tão alta na sua conta? Eu recebi esse relatório. É bem complicado de entender ele. E o meu advogado solicitou a minha esposa. Eu tirei extrato dos últimos, de todo esse período que a senhora mencionou aqui, do dia 1º de fevereiro de 2022 ao dia 20 de janeiro de 2023. A senhora está com um relatório, por gentileza, para acompanhar? Se a senhora seguir aí, mais embaixo, aí fala dos meus proventos, de 13 mil, depois 10 mil, mais embaixo, vai. Resumo de lançamento de crédito do período de 1º de fevereiro ao dia 20 de janeiro de 2023. Tornaram-se 1.501.767,27 reais. Isso. Esse, na verdade, é o dinheiro que entrou na minha conta. Esse seria o movimento. Exato. O que entra e o que sai é multiplicado por dois. Certo. Isso é o que eu entendi. Se eu estiver errado, podem me corrigir. Aí, vem na frente aqui, tem 550 mil reais. Se vocês olharem aí, que estavam devolvidas 11 transações que não foram efetivadas. Exato. Isso foi somada. Porque esse tanto de transação devolvida, eu vi, são 11 transações ao todo entre TEDs e DOCs. Eu vou tentar explicar aqui, para todos, para ficar bem claro. Eu trabalhei 33 anos, como eu falei. O militar, quando ele vai para a reserva, ele recebe oito soldos, oito vencimentos bruto. E eu tinha férias acumuladas, eu tinha licença especial. Eu recebi, girando tudo isso, cento, eu não sei, não tem como eu falar. Mas foi mais ou menos, aproximadamente, 122 mil, depois mais 52 mil. Que quando você trabalha os 30 anos, o funcionário recebe de um jeito, o militar recebe uma pecúnia que fala. Aqui, esses 550 mil reais que está aí, que está falando, que a gente já influenciona. Se a senhora diminuir os 1.501 menos os 550 mil, vai sobrar 960 mil. E tem mais um detalhe. Os 239 mil, ele entra numa conta poupança, o militar, ele entra numa conta poupança. Posso continuar? Pode continuar, estou ouvindo. Se tiver muito, eu também recebi isso ontem. Não, claro. Aí eu pedi que pelo extrato é mais fácil. Mas eu sei que, se for o caso, eu me coloco à disposição, em hora ou outra, por qualquer situação aqui nessa casa, nessa comissão. Então foram devolvidos. Quando eu recebi, eu tirei todos os extratos aqui. Vocês vão olhar, a movimentação. Os mesmos, mais à frente, se a senhora ver, o dinheiro que foi creditado na minha conta, tem os nomes das pessoas. E depois o dinheiro que eu transferi, está os mesmos nomes das pessoas. A gente fazia consórcio. A gente, de situação financeira mais baixa, a gente começa um consórcio. Olha, deixa eu me instante aqui, Luiz. Olha, toda hora tem um parlamentar, a senadora aqui, toda hora um parlamentar pedindo silêncio. Eu vou pedir mais uma vez aí que todos façam alguma súplica que eu faço aí. É um momento muito importante de depoimento para a gente poder... Muito importante de depoimento, deputada Luiz Mendes. O senhor está muito correto. Então eu peço a todos que façam silêncio, porque o burburinho aí atrás incomoda até mais aqui na frente. Então eu pediria a todos que fizessem silêncio para que nós possamos prosseguir com a Oitiva. Muito importante aqui do senhor Luiz Marcos. Então... Não, eu estou falando lá atrás mesmo. O senhor está certo, deputado. Então, os 239 mil de proventos que a senhora vê aí, depois a senhora vê poupança, está vendo aí, 201 mil? Tudo isso é somado. Só que os 239 mil, ele entra na conta poupança, ele entra na conta corrente e depois ele sai. Aí isso é duplificado. Isso é duplificado. Está aqui. O valor normal que entrou na minha conta, teve em todas essas situações aí, mas eu já vou antecipar aqui, tem uma compra de um carro meu, que girou e se inflacionou. O que que inflacionou esse... Quem vê assim, 3 milhões, quando o meu advogado falou, cara, eu queria se eu tivesse esse dinheiro, nunca passou na minha conta. Aí eu fui ver aqui, diminuindo 550 mil, que foi TEDs que foi e voltou, eu não sei se o senhor pode ver, mas se eu fico à vontade, aqui tem aqui, todos os TEDs que foram voltados. Eu peguei aquele dinheiro, até o mês de outubro de 2022, eu sempre era pedindo um dinheiro emprestado com alguém, para passar na situação, pagar um cartão de crédito. De quem o senhor pediu emprestado? De amigos, parentes. Mas amigos da ajudância de ordem ou fora do mês? Não, tem, tem, tem da ajudância de ordem. Tem, tem da ajudância de ordem também que já me emprestou. O senhor pode citar quem lhe emprestou dinheiro da ajudância de ordem? Eu não queria, você sabe por quê? Para não expor mais as pessoas, porque eles não são investigados. Não, tudo bem. Então o documento aqui... Mas o senhor pode passar esta comissão de nomes? Eu posso passar sim, vamos lá. Então havia pessoas da ajudância de ordem que lhe emprestavam dinheiro? Não, não, não foi a ajudância de ordem, eu falei que existia um ou outro. Não, existia pessoas da ajudância, integrantes da ajudância de ordem que em algum momento lhe passavam dinheiro? Me emprestou, é uma tipo... Emprestou e se devolveu? Transfere, devolvia, o dinheiro dele estava na poupança, eu devolvia para ele com a correção da poupança, sem juros, sem nada. Eu tenho um extrato... Mas peraí, vamos lá, o senhor recebia, botava, fazia uma transação financeira para gerar? Não, não, não. O que ele não fazia na conta dele? Não tem nada disso. Eu vi, eu não tenho nada disso, de transação, de... É um empréstimo pessoal. Eu falava assim, eu estou pagando juros, cheque especial. Quer saber o que ele está pagando para estar comigo? E aí, aí... Corrente, relator. Aí eu pegava. Mauro Cidio, eu percebi que ele entrou junto com o senhor na ajudância de ordem. Mas o senhor não recebeu do Mauro Cidio esse convite? Eu não lembro quem chegou primeiro, se foi o coronel Cidio ou se foi eu. Isso eu não lembro. Mas se vocês verem lá no órgão que gerencia tudo isso, que lá tem no GSI, então de cabeça eu não me lembro que já tem mais de quatro anos. Na verdade, pelo levantamento que nós fizemos, o senhor e ele teriam entrado basicamente na mesma data. E daí, por isso, eu me pergunto se ele lhe convidou ou se esse convite, de fato, o senhor me coloca agora que veio, pelo general Freire Gomes. Quando eu pedi, o general Freire Gomes, que eu conheci há muito tempo atrás, eu estava na Justiça Federal. Se tinha vaga no GSI, ele falou que tinha vaga sim. E aí ele mandou o convite e nesse tempo eu apresentei no CESIPAM. Quando eu cheguei no GSI, na ajudância de ordens, o meu primeiro contato com o coronel Cidia foi final de dezembro. Final de dezembro, tinha os ajudantes de ordem, que ainda era do governo Temer. A gente acompanhava a nossa função ali, é institucional, né? Então, as atribuições é de qualquer um presidente que ali esteja, inclusive alguns que trabalharam comigo lá, trabalhou com, ainda permanece, trabalhou com outros governos, com o governo Dilma, com o governo Temer, com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, com o atual presidente da República. Me fala um pouco agora, dos reis, sobre como era o seu trabalho na ajudância de ordens, né? Como era a sua relação com o Mauro Cidia? A gente pode dizer, por exemplo, que o senhor era o número dois, que o senhor era a pessoa mais próxima do Mauro Cidia, e ao mesmo tempo também me fala um pouquinho das suas ações, como eram as suas atividades. O senhor tinha acesso, por exemplo, a que era exatamente de forma mais direta. O senhor tinha acesso ao cartão corporativo do ex-presidente? Eu nunca vi, não conheço o cartão corporativo. Eu vou falar como que funcionavam os trabalhos para todos aqui entenderem como que funcionam. Sério? Sempre que o presidente, ou o presidente, não vou colocar o nome, ou o Temer, ou o presidente Bolsonaro, agora não o presidente Lula, mas antes sempre tinha um militar, confere? Sempre tinha um militar ali. Então tinha dois militares do exército, um militar da marinha e um militar da aeronáutica. Cada dia eles têm a escala deles e a gente, o sargento, tem a nossa escala. A gente hoje está de serviço lá, na ajudância de ordem. Então tem, e isso é no subsolo. E tem o ajudante de ordem, que é o oficial, ele fica na antessala. Ele que, acho que todos os parlamentares conhecem ali, é ele que barra o parlamentar, ele é o filtro para ter chegado no presidente. Isso qualquer um presidente. Essa era a função do ajudante de ordem. E ele recebia alguma demanda, tipo, um exemplo, quando o presidente Temer ia viajar para São Paulo, que ele trabalhava aqui, na sexta-feira ele ia e voltava, né, tinha aquele. Então ele tinha algumas coisas que eram de cada pessoa. Ele gostava de algumas coisas, por exemplo, durante o voo. A gente ia lá, isso foi três vezes só, que eu trabalhei com ele umas cinco semanas, mais ou menos. Então eu fiz três embarques dele. O que é o embarque? Você vai na frente, faz o embarque, as coisas particulares dele ali. Então a função nossa, o auxiliar do ajudante de ordem, é assistir o presidente da república em qualquer coisa. Caiu o óculos aqui, quebrou, vai ali, ele não vai, uma pessoa pública, ele não vai ali para resolver esse problema. Vai, e nem o oficial. O oficial é aquele cara imediato que fica do lado do presidente. Então vai, nesse caso, é o auxiliar que vai. E a gente tinha também, o sargento, tinha eu do exército, tinha outro do exército, mais um da aeronáutica e mais um da marinha. E é isso. Não sei se esclareceu a pergunta da senhora. Essas ações mais particulares, especificamente, vocês faziam pagamentos, vocês efetuavam, por exemplo, atendiam, por exemplo, esses pedidos de fazer pagamentos de pequenas despesas ou coisa parecida? Eu quero falar especificamente do senhor, o senhor dos reis. O senhor fazia algum tipo de pagamento quando o Mauricídio lhe solicitava, referente às ações do ex-presidente Bolsonaro? Não, ele, ele ou qualquer um outro ajudante de ordem. Não somente o coronel Cid. Qualquer um que estivesse naquela função naquele dia. O coronel Cid, ele trabalhava, hoje, ele tinha as outras distribuições, mas o dia que ele estava de serviço, ele ia com aquela, com a outra farda. É diferente. Quando ele não estava de serviço, ele ia com outro traje, mais leve, manga curta. Mas os pagamentos, eles eram feitos. Veja, no inquérito da Polícia Federal, o senhor dos reis, consta, por exemplo, uma transmissão de mensagens. E essa transmissão de mensagens, ela é feita, por exemplo, a Mauricídio de uma auxiliar da então primeira-dama Michele Bolsonaro. E ela faz referência, por exemplo, ao Vanderlei. O senhor conhece o Vanderlei? O Vanderlei era funcionário do Palácio do Alvorada. Ele era funcionário do Palácio do Alvorada? É um sargento, sargento como eu, como qualquer um outro. Me diz o nome dele completo, do Vanderlei. Ele tinha alguma ação específica, o Vanderlei, na Cedro do Líbano? Na empresa Cedro do Líbano, uma madeireira? Não. Não que eu saiba. Ele não fazia nenhuma ação referente a essa empresa. A função dele era, não era diretamente na ajudância de ordens? Não. O Vanderlei, as atribuições dele eram direto lá no Palácio do Alvorada. Eu não sei qual era a função dele. Porque o Palácio do Alvorada tinha um gestor. E o Palácio do Planalto tem outro gestor. Certo. Ele era do Palácio do Planalto. Eu via, às vezes, no Palácio. Eu via ele, acaba que não tem como. Durante três anos que trabalhava, o Vanderlei e tal, ele me conhece. Eu conheço pelo nome. Eu não sei o nome completo dele. Certo. Eu sei que é Vanderlei. Certo. Eu não sei o nome completo dele. Ele, na verdade, e nessa troca de mensagens, ela fazia o seguinte, olha. Ela cita que o Vanderlei, no caso, poderia pegar pessoalmente a quantia de 295 reais. E aí ela fala, por exemplo, dinheiro em espécie. E depois ela faz uma outra referência, em um segundo momento, de que ele poderia estar fazendo um depósito de 3 mil reais. E nessa mesma mensagem, essa auxiliar, essa auxiliar da ex-primeira-dama, ela faz uma referência, na verdade, que a pessoa teria que buscar o dinheiro em espécie na mão do Vanderlei. Ou seja, em algum momento você viu essa conversa, essa negociação em relação a valor em espécie, dinheiro em espécie? Não, senhora. O senhor nunca ouviu falar em referência a valores em espécie. E o Vanderlei, na verdade, o nome dele, senhor do Geis, é Vanderlei Cardoso de Barros. Nas informações levantadas por esta CPMI, ele seria, faria a administração da empresa Cedro do Líbano, que seria a madeireira Cedro do Líbano. O senhor conhece essa madeireira? Relatora, relatora, para lhe ajudar e para a gente... Não, não, não. Não, não, é só para ajudar a relatora mesmo. Nós temos dois Vanderleys. Nós temos dois Vanderleys. É, senadora, é exatamente essa, é exatamente... Para não ter dúvida com o sobrenome. Não, não, tudo bem. É esse o questionamento específico, porque o nome do administrador da empresa Cedro do Líbano é exatamente Vanderlei Cardoso de Barros e agora ele me traz a informação e por esta informação que eu tenho, este Vanderlei não é militar, tanto que ele é de uma empresa. E ele está me trazendo uma informação de outro Vanderlei, que seria sargento, é isso que o senhor coloca? Ele seria o militar do Palácio do Alvorada. A senhora me falou a primeira vez de sargento Vanderlei, eu conheço o sargento Vanderlei. Eu não, eu falei, eu citei o nome Vanderlei. Então o senhor me afirma que existe um sargento Vanderlei também no Palácio do Alvorada e que faria ações referentes à ajudância de ordem, é isso? Eu falei que eu conheci o sargento Vanderlei, que trabalhava no Palácio do Alvorada, que as atribuições dele lá eu não sabia qual era. E tinha um gestor que administrava lá. A ajudância de ordem somente no Palácio do Planalto. A ajudância de ordem é para assistir o Presidente da República. Certo. Eu queria até pedir que a minha consultoria fizesse um levantamento.